Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Seu canal de caminhonetes do Youtube, seu canal preferido, eu certeza, já falei, profeticamente, se você assistir 3 vídeos do BDA você vira fã do canal, você vira fã do canal, beleza? Então vamos lá então, moçada, o boné, se esse boné é preto você já sabe, sinal que teremos vídeo de Railux. Lembra-se daquela caminhonete Railux cinza, incrivelmente cinza, 2015, câmbio manual, SRV, uma relíquia total, moçada? Moçada, uma caminhonete de 2015, quando a cultura do câmbio automático já tinha assumido, já tinha tomado de conta do povo brasileiro. Uma caminhonete de manual é, como eu vou dizer para vocês, é uma relíquia, moçada. Sabe por que eu estou rindo? Porque o cliente ligou para ver o preço da embreagem e falaram para ele assim, câmbio automático ou manual? Eu não vou falar que é na concorrência não. Aí falaram para ele assim, câmbio automático ou manual? Aí eu falei, abem Maria, moçada? Muito bem. Tá aqui ela, moçada. Netão, por que você não manda lavar, netão? Lava a caminhonete para trabalhar. Moçada, final do ano, caminhonete saiu da fazenda agora, veio direto aqui, fazer o serviço, vai voltar para a fazenda, moçada. Não tem tempo, moçada, não adianta. Eu sei que o mundo perfeito, moçada, é lavar a caminhonete, levar no lavador, pedir um tempo, mandar lavar, deixar lá o dia inteiro, vem no outro dia. Não, moçada. Tem que ser rápido, vá para o VUP, beleza? Muito bem. Vai ser instalado o kit de embreagem, certo? Aí, moçada, vocês têm que ver o seguinte. Kit de embreagem no look, sempre, moçada. Inegociavelmente, use kit de embreagem no look. Ah, netão, me falaram da marca, look, já mostrei, look. Aí, moçada, um detalhe. O look, ele não é um kit de embreagem, ele vem somente, ó, tá, fake news aqui. Ele vem só, platô e disco, tá vendo? Só platô e disco, ó, platô aí e o disco aqui, só. Aí, você tem que completar com rolamento original, moçada. Não, tem negociação também. Beating a Ciclut. Trinta e um, dois e trinta, setenta e um, zero onze. Toyota Motor Corporation, made in Japan. Made in Japan. Portanto, moçada, made in Japan. O kit, você completa com o rolamento original. Netão, tem uma marca? Não tem, não tem uma marca. Tem que ser esse kit aí, com o rolamento original, beleza? Muito bem, moçada. O cliente usa Militec, na troca do câmbio, na troca do óleo, aliás. Aqui, ó. Militec One. Militec One. Tá aqui o Militec, moçada. Beleza? Ele sempre usou. E a outra caminhonete dele, ele falou que andou 840 mil quilômetros com ela, usando Militec. E agora, moçada? O que vocês falam? O que vocês podem dizer? Netão, quantos quilômetros tem essa caminhonete? Tá escrito preto aqui, moçada, mas erraram a cor, tá? A placa é essa mesma, NCP, essa mesma, ó. Um, sete e meia, cinco, cinco, quatro. Cento e setenta e seis. Tá tão suja que confundiram a cor, moçada. Moçada, em todo serviço de remoção de câmbio de Hilux, começa com a remoção... Ligação recebida, gravação interrompida. Muito bem. Como eu tava falando pra vocês, a remoção do câmbio da Hilux inicia-se pela remoção do console central, tá vendo? Da alavanca. Tira tudo, moçada. Ó o câmbio lá. Olha o capricho do menino chinês lá, moçada. Moçada, não sei se o áudio vai ficar bom, que eu tô falando longe do celular, tá vendo? Eu tenho que ficar lá perto, tô sem microfone. Tem que comprar o microfone, mas deixa... Vamos, vamos, lutando com as armas que a gente tem. Olha lá, moçada, o capricho. Uma estopa ali em cima da boca do câmbio ali, ó, pra não cair nada dentro do câmbio, moçada. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Vocês estão vendo ali, ó? Estoupinha amarelinha. Ali é a boca do câmbio, pra não entrar nada. Então, moçada, todo serviço de viragem começa... Protocolo Águia, a gente... Moçada. Você sabia que o Zeba, basicamente, é um preguiçoso? Sabia disso? Por que que eu digo isso, moçada? Eu já vi gente tirar esse câmbio sem soltar a alavanca e sem tirar o câmbio do lugar. Ele afrouxa o câmbio, empurra o câmbio pra trás, enfia a mão ali, tira a embreagem e coloca a outra. Já vi essas mágicas? Já vi. Aí o cara acha que isso é o melhor serviço do mundo. Ele que é muito bom, que não tem que desmontar o carro, não sei o quê. Eu escuto esses comentários. Ah, pra trocar isso aí não precisa desmontar tudo isso. Beleza, cara, trabalha do seu jeito, ok? Protocolo Águia, moçada. Eu não vou quebrar o console do câmbio do cliente. Eu não vou forçar câmbio, não vou forçar coisinha em nada. Tira tudo fora, tira o câmbio no chão, lava o alojamento primeiro, moçada. Se o câmbio fica no lugar, certo? O câmbio fica lá no lugar e o cara vai, tira a embreagem ali e põe o rolamento tudo meio por dentro assim. Como é que lava a capa seca ali? Como é que lava ali a pista do rolamento? Como é que engraxa a pista do rolamento? Não faz o protocolo Águia, moçada. O Zé, mas não faz. E ele acha que é o máximo ele trabalhar dessa maneira pelas metades. Protocolo Águia, desmonta a alavanca, desmonta o console central, baixa o câmbio, tira ele fora, lubrifica a pista do rolamento. Beleza? Então, moçada, a Hilux, incrivelmente cinza, vai fazer a troca de óleo e filtros, troca de embreagem no protocolo Águia. Combinado? Então, vamos lá. Como eu repito, use marca Luke. Eu uso marca Luke. Beleza, moçada? É isso aí. Vamos agarrar na orelha, moçada. Vamos agarrar na orelha. O pessoal já está falando, já estamos divulgando os nossos bordões, o nosso vocabulário próprio. Garra na orelha. Câmbio da Hilux, incrivelmente cinza, removido. Moçada, dá uma olhada aqui, aquilo que eu falei para vocês. Como que lava o ambiente onde a peça nova vai estar instalada com o câmbio no lugar? Como eu já vi Zeba fazendo, o Zeba. O Zeba, ele pega, não tira o câmbio fora. Eu pergunto, como é que lava isso aqui, moçada? Me explique. Agora, moçada, vai para o lavador. Vai ser lavado aqui o ambiente da peça. Olha a pista do rolamento, moçada. Olha quanta terra está aqui, ó. Isso aqui, moçada. Qual que é o sintoma, o efeito colateral disso aqui? Quando você começa a substituir muito a pista do rolamento, aqui o rolamento, certo? A pista está aqui, ó. Ó. Ele, que vocês não estão sentindo, ó. Mas ele está prendendo. Aí começa a forçar o cilindro mestre de embreagem. O cilindro mestre é auxiliar. Porque ele começa a fazer mais força do que o necessário para acionar a embreagem. Ao invés de ele fazer a força ao qual está projetado, ele tem que vencer tanto a pressão do próprio platô, quanto da sujeira. Aí começa a estourar cilindro mestre, cilindro de embreagem. Aí o cara troca várias vezes, não sabe o que é. É isso aqui, ó. Tem que tirar o câmbio fora, lavar, lixar essa pista e montar. Certo? Muito bem. O pessoal me pergunta de fonte de ruído de pedal de embreagem. Uma das fontes está aqui, ó. Bem aqui. O garfo é montado aqui, certo? E faz a alavanca. Aí você precisa, na lavagem, já colocar aqui também, lavar e lubrificar o rolamento. Aqui e aqui, ó. Na lateral aqui, ó. Aqui vai preso o cilindro auxiliar de embreagem, certo? E ele é um cilindro hidráulico. Aí ele aciona o garfo, assim, ó. Tá vendo? Muito bem. Esse acionamento aqui, bem nesse encaixe na ponta do cilindro, também faz uma fonte de ruído. Tem que ser lubrificado também. Lubrifica aqui na ponta do cilindro auxiliar. Lubrifica aqui, onde encaixa o garfo. Lubrifica aqui no rolamento de embreagem. Você vai ter uma embreagem sensacional. Então, moçada. Protocolo Águia. Faça essa comparativa agora. Olha bem para essa capa seca da Hilux. Olha bem para ela agora. E daqui a pouco vamos fazer o comparativo como estiver pronto, quando estiver passado pelo protocolo Águia de troca de embreagem, beleza? Protocolo Águia pronto, moçada. Agora você pode fazer a comparação entre antes e depois. Lembra a sujeira que estava aqui? A terra? Pois é. Tudo limpo. E o China, quando o menino chinês, moçada, ele lavou até o câmbio inteiro. Isso é um menino de ouro, meu Deus do céu. Não troco por nada nesse mundo. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Está vendo aqui agora? Lubrificou a ponta aqui. A ponta do espiloto. Lubrificou aqui onde vai o garfo e a pista do rolamento. Vocês viram ele lixando, tirando toda a obstrução. Lixou. Olha as marcas da lixa ali. E lubrificou, moçada. Moçada, se você fizer isso aqui na embreagem, no ato da troca, com certeza vai reduzir em muito o ruído do sistema do garfo aqui, do pedal. E vai amaciar o pedal, porque vai ficar parecendo que não tem nem embreagem. Tão macio que fica. Então, beleza. Aí, ó. Protocolo Águia pronto, moçada. Pode trabalhar, menino chinês. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá dentro. Está vendo? Esse, o pino encaixa bem aqui, ó. O pino encaixa aqui. Então, você lubrifica aqui também, ó. Lubrifica aqui, lubrifica ali, para funcionar perfeitamente. Agora, encaixa. Olha como é que encaixa. Olha o menino chinês fazendo essa. Olha lá. Viu? Aqui é só uma pancada mesmo, só encaixa. Uma pancada técnica. E aqui, como eu falei para vocês, ó. O cilindro auxiliar fica aqui e empurra a embreagem, ó. Sistema de alavanca aqui, ó. Aí você passa uma graxinha aqui também, para não dar nenhum ruído aqui. Beleza, moçada? Protocolo Águia. E aqui, como eu falei para vocês, ó. Hilux, incrivelmente cinza, moçada. Essa camionete espera que ela faça serviços mensais aqui. Só para a gente acompanhar ela, porque ela é muito style, rapaz. 2015, interior preto, cinza e câmbio manual é show de bola, hein? Aí, moçada, troca da embreagem. Você consegue ver nítida a diferença aqui, onde a gente mexeu no câmbio. E a parte do chassi, as demais passas, peças, né? Partes. Eu misturei partes com peças. Ficou passas. As demais partes do chassi que não foi mexido, né? Você pode ver que a diferença na cor é visível. Olha aqui, limpinho, aqui sujo, enfim. Beleza, moçada? Vocês viram lá o mecanismo. Olha aqui, que eu falei para vocês sobre o cilindro auxiliar de embreagem. Tá vendo? Tá aqui. Aí ele entra aqui, dê aqui no garfo. Lubrifica, que aqui é fonte de ruído. Bem na ponta desse cilindro aqui, é fonte de ruído. Beleza. Agora o menino chinês estava aqui. Agora, meu Deus do céu, ele sumiu, moçada. Vai engraxar o cardan, protocolo águia. Tchan. Tchan. Aí fica pronto. Aí vai baixar, né? Obviamente. Baixar a caminhonete e montar a parte de alavancas, moçada. E fazer a troca do óleo e filtro do motor, beleza? Já soltou o óleo do motor, já fez a drenagem. Vai colocar óleo e filtro novo com o Militec. Troca de embreagem, protocolo águia. Fica até de lado aqui para a gente olhar essa caminhonete, moçada. Hilux, incrivelmente cinza, 2015, relíquia, câmbio manual. Bonito, hein? Bonito. Aí, moçada do BDA, Hilux, incrivelmente cinza, moçada. Que beleza, hein? Que beleza. Como vocês viram, na remoção do câmbio, a gente desmontou a alavanca, console central, tirou tudo aqui. Menino chinês com aquele carro, cuidado dele. Colocou uma proteção no câmbio, a sujeira dentro do câmbio. Afinal de contas, estava exposto o câmbio, né? Estava com suas vísceras expostas. E está aqui o câmbio, ó, o... O cliente tem um chapéuzão daqueles que eu fiz no vídeo. Lembra, eu fiz o vídeo das ideias com o chapéuzão do... 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 Como é que é? Do mexicano, que eu só falo, né? Estamos vindo sendo mexicano. Aí, moçada. O que você acharam aqui, hã? Então, moçada, é isso aí, ó. Ó, chapéu do colono. Moçada, ó, é o chapéu do colono. Aí você vai falar pra ele que é pra lavar o carro, que fica pronto amanhã. Tá aí, moçada. Três horas do carro, falta a embreagem. Moçada, chegou um exibido ali. O avário no áudio. Vocês precisam ouvir aí. Eu tenho até que tirar o áudio do vídeo. Voltando a falar. A caminhonete, moçada. Você viu aqui, ó. O cara, trabalhador da fazenda. Colônio. Certo? Aí eu vou pegar a caminhonete aqui. Não vou fazer hoje. Porque ela tá com a sujeirinha, uma terrinha. Moçada, e agora estão na época de chuva aqui. Aqui o pau canto, o fichor e a mãe não vê. Olha aqui, ó. Se viu o cara ver aqui, ia ter tirado uma foda o caminhonete do carro de São Paulo. Falou, rapaz, aqui suja, hein? Nunca vi sujar tanto o carro. O pessoal tá trabalhando, moçada. Aí o que acontece? Eu vou lá pro outro lado agora. Pera aí, eu vou lá pro outro lado. Moçada, essa Hilux, além de ser incrivelmente cinza, interior fresco, mais o câmbio manual, 1515, que é o manual, ela tem kit altura e tem chip. É o bicho, moçada. E olha só como que ela tá top, moçada. Sujona. 100% né? Então, moçada, é isso aí. E Militech no motor. Netão, você falou de Militech de novo, Netão. Vai voltar a usar? Esse cliente aqui, ó. Esse cliente aqui, da Hilux, incrivelmente cinza. Ele me conta uma história de Militech aqui, que é um motor, Militech, certo? Não, o que é que não? Bardal, Bardal B12. O motor, o motor Bardal B12, de um trator lá da fazenda, furou uma mangueira, um pau pegou na mangueira, furou, e jogou água tudo fora. Jogou água tudo fora. O operador usou até bater, tá, 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 o motor desligou. Beleza, deixaram lá, esfriou, arrumaram a mangueira, colocou água, bateu, funcionou. Tá rodando até hoje, esse acontecimento tem mais de dois anos. Esse acontecido tem mais de dois anos, e o motor, e o óleo tinha o Bardal B12, certo? Na outra caminhonete dele, segundo ele, ela andou 840 mil quilômetros, com o Militech. E essa aí tá com, 192, eu falei, né isso? Muito bem, moçada. Então, essa aí tá aqui, tá pronta, gostaram do meu chapéu? Vocês tão rindo aí? Vocês não tão rindo não, né? Vocês levam a sério, que é coisa séria, BDA é coisa séria, hein? E tá pronta então, moçada, a caminhonete. E aí, moçada? Aqui na oficina eu vim pra ver a caminhonete, com problema de bronzina, rodar, após o uso de Militech, que eu estou mudando o meu conceito. Acho que eu vou voltar a vender novamente, vou pôr na garbosa nessa revisão, enfim. Tô propenso a voltar a usar o Militech, beleza, moçada? Gostaram desse vídeo aí? Protocolo Agra. Vamos olhar de novo a caminhonete? Olha aí, caminhonete, incrivelmente cinza, moçada. Dá um tchau pra cá, câmera aí. Olha lá, aquele cabeça, olha lá, aquele lá. Chegou com o som no último aí. E tá com o som ligado ainda. Vai bloquear o vídeo. Que música é essa aí? Fecha a porta aí. Aí, moçada, agora eu tô ouvindo uma música no fundo aí. Espero que não bloqueie o vídeo por causa disso. Muito bem, moçada. Espero que não bloqueie. Gostou do vídeo? Já se inscreva no canal. Dá like no vídeo. Antes de encerrar, antes de encerrar, vai a mensagem classeada da Gêmea. Gente, eu tenho uma notícia muito legal pra vocês. O canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura? Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever, que não vai tocar se dar as notificações. Aquele abraço. Um abraço. Um beijo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até. E abraço. Tchau. 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 Obrigado.